Eu vou achar uma solução melhor, eu não vou mais fazer com esse coador de pano. E ela começou a fazer o café com mata-borrão, na realidade. Ela tentou pegar o mata-borrão e adaptar para fazer um novo filtro. E hoje é a maior indústria de filtro para café do mundo. Lembre-se que os cafés que você toma naquelas máquinas automáticas não são normalmente máquinas brasileiras, são italianas. Meu Deus do céu, nós brasileiros deveríamos ser especialistas em café. Tudo que fosse café, nós deveríamos aprimorar. Nós deveríamos facilitar o consumo de café. E a gente fica olhando só os problemas e esquece as soluções. Soluciona os problemas de forma criativa. Use o teu lado racional e o teu lado emocional do cérebro. É como juntar água com o café. E mais, aquela água morna que a gente tem esquente. Ferva, faça um café. Reúna os amigos. Comece a dizer um bom dia. Comemore. Agradeça a Deus. Porque o problema pode ser uma benção.